Se você trabalha numa empresa e você só fazer o que o seu patrão te pede, na hora do aperto, você vai ser mandado embora. Pastor, mas por que eu tenho que trabalhar mais? É porque Jesus nos ensinou, quando alguém te pede para caminhar uma milha, caminhe duas. Nós precisamos servir, mesmo que no momento a gente não veja resultado, mas Deus está vendo e uma hora ele abre as gêneras do céu sobre nós. Então, qual que é o problema dessa geração? Quer ser Moisés, mas não quer passar pelo treinamento, pelo caminho da preparação, pelo caminho de servir que Josué passou. Mas tem um detalhe querido, eu já vim no bodogue, no estilingue, alguém acertar um pardal, mas eu nunca vi alguém pegar um bodogue, um estilingue e acertar uma águia. Porque a águia voa alto, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao time das águias, tem éguia aqui nessa noite, meu irmão!